Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a animação Encanto que a Disney anunciou que ia ser uma animação que se passa aqui no Brasil, na verdade a animação vai se passar na Colômbia. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A notícia que o novo filme da Disney Encanto seria ambientado no Brasil deixou muitos fãs animados com a ideia de ver uma animação do estúdio em nosso país. Porém, uma nova informação afirma que o novo filme não se passará no Brasil, mas sim na Colômbia. Em sua página no Twitter, a Disney Insider, que traz notícias sobre as novidades da Disney, checou sobre as informações de que o filme aconteceria no Brasil com o compositor Lin-Manuel Miranda e fará a trilha sonora da nova animação. Segundo ele, o filme na verdade se passará na Colômbia, contrariando as informações anteriores que dizia que Encanto se passaria no Brasil. Os rumores de que a Disney poderia estar trabalhando em uma animação ambientada no Brasil empolgou muitos fãs brasileiros, mas um dos envolvidos no projeto revelou que o filme, até o momento chamado Extra Oficialmente de Encanto, se passará na Colômbia. Lin-Manuel Miranda disse Eu estou escrevendo uma nova animação musical com a Disney Animation. Estou colaborando com os caras de Zootopia e George Bush, que escreveu Moana comigo. Se passa na Colômbia, na América Latina, e isso é tudo que eu posso dizer antes de Bob Eger, o CEO da Disney, apareça na minha casa, disse Lin-Manuel Miranda. E gente, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E gente, mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E gente, e obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau!